Olá amigo internauta! Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto. Quais são as quatro indicações absolutas em que você não deve fazer o uso da testosterona para reposição hormonal? Então, são quatro contraindicações que você não deve fazer praticamente em hipótese alguma. Porque o remédio vai estar, a substância vai estar fazendo muito mais mal do que sendo benéfica. Vamos lá! As quatro condições são as seguintes. Primeiro, paciente em idade fértil querendo ter filhos. Se você quer ter filhos, você não deve usar a testosterona, porque a testosterona é tóxica, nociva para o espermatozoide. Então, a primeira contraindicação absoluta é o uso da testosterona em pacientes que desejam ter filhos. Dois, presença de câncer de mama ou câncer de próstata avançado. Terceira condição, presença de insuficiência cardíaca congestiva. Isso aí já não é tão importante assim. Quem tem insuficiência cardíaca congestiva sabe que tem e não pode fazer uso da testosterona para reposição. E por último, quando se faz a reposição de testosterona, você tem que fazer dosagens de rotina no seu sangue. E o seu sangue não pode ficar grosso. Não pode superar 54 a hemoglobina. Se a hemoglobina está acima de 54, isso é uma contraindicação absoluta de se fazer a reposição hormonal. Deve ser retirado o medicamento e tratado essa hemoglobina, perdão, esse hematócrito de 54 muito elevado. Então, essas são as quatro contraindicações absolutas do uso da testosterona. Lembrando que o hematócrito, ele é visualizado quando se pede um exame de hemograma comum.